Ahn... Ahn... Oi, sou eu, o Double Lucky, é isso mesmo, eu voltei aqui. Eu parei com esse canal por um bom tempo, mas recentemente chegamos à meta de mil inscritos, então... Obrigado! E eu gostaria de pedir... Como é que eu peço isso? Enfim, eu preciso de novas vozes para fazer algumas dublagens. Então, se você estiver interessado, escreva nos comentários e você será selecionado para um teste de voz. É isso mesmo, eu estou de volta! É, ok. Até a próxima. Eu não sei quando eu vou fazer uma próxima dublagem, mas até a próxima. É isso, e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho